Olá pessoas, eu sou o Pedro Ciarota e nesse vídeo eu quero falar sobre o DLC de The Last of Us Parte 2, ou na verdade a falta de um DLC. No vídeo que eu fiz falando sobre um possível The Last of Us Parte 3, dá uma olhada aqui, muita gente comentou sobre possíveis DLCs que vocês gostariam de ver aí com o Joe e com o Tommy, naqueles 20 anos que ficaram vagos no primeiro jogo, com a Abby e várias outras ideias que vocês falaram lá naquele vídeo. No entanto, o Neil Druckmann, diretor e co-roteirista do jogo, afirmou que não existem planos para um DLC de The Last of Us Parte 2, diferente do que aconteceu no 1, em que a gente teve o DLC Left Behind, que foi um DLC muito legal, muito bacana, que ajudou a complementar a história, mas nesse momento não há planos para The Last of Us Parte 2, para um DLC em The Last of Us Parte 2. Ele deu essa declaração em uma entrevista para o canal Kinda Funny Games. E aí é claro que, ah, ele pode estar mentindo, para enganar, porque não é hora de contar e tal, mas a gente tem que trabalhar com as informações que nós temos, e ele afirmou que não há planos para um DLC. E aí ele também foi lembrado sobre o multiplayer, e nisso ele preferiu não responder, ele deu um meio sorriso, fez assim com a boca de que não falaria sobre o multiplayer, o modo facções, quando ele foi perguntado. Mas eu queria lembrar da última declaração oficial da Naughty Dog sobre o modo facções, que eu, e aposto que muita gente, está esperando. Foi em setembro do ano passado, de 2019, em que a Naughty Dog, antes do lançamento do jogo, que a Naughty Dog publicou um comunicado falando sobre o multiplayer. E eu vou ler aqui rapidinho. Eles falaram, ah, queremos falar sobre o multiplayer em The Last of Us Parte 2. Como nós já falamos, a campanha single player é o projeto mais ambicioso já feito na Naughty Dog. Dessa forma, conforme começou o desenvolvimento da evolução do modo facções, a visão do time cresceu, e se tornou algo além de um modo adicional, que poderia ser incluso junto com uma campanha enorme. E aí isso foi para avisar que eles tomaram a difícil decisão de que The Last of Us Parte 2 não incluiria um modo online. Então, nesse primeiro parágrafo, eles contaram que o The Last of Us Parte 2 seria só uma campanha solo, não teria um modo multiplayer, como era meio esperado por todo mundo. No segundo parágrafo, no entanto, eles falam que nós, eventualmente, vamos ver o fruto dessa ambição da equipe online deles, sem ser como uma parte de The Last of Us Parte 2. Quando e como isso acontecerá, ainda será determinado. Mas fique tranquilo, eles falam que eles também são grandes fãs do modo facções, assim como o resto da comunidade, estão empolgados para compartilhar mais quando estiver pronto. Ou seja, aqui, basicamente, eles deixam claro que terá um modo facções de alguma forma, a gente só não sabe como que vai ser isso, se quem comprou o jogo vai receber, se vai ser um multiplayer gratuito. Enfim, para mim, eles deixam muito claro que vai ter alguma coisa, a gente só não sabe ainda como vai ser, então estamos esperando. Eu apostaria aí num anúncio, em algum comunicado da Naughty Dog nas próximas semanas sobre o modo facções. Tudo bem que com a pandemia aí, com certeza, o desenvolvimento foi atrapalhado, os produtores estão trabalhando de casa, mas alguma hora a gente vai ver alguma coisa do modo facções, esse modo multiplayer de The Last of Us, que no primeiro jogo foi um modo bem divertido, não era um modo genérico, assim. Tinha suas peculiaridades e eu sei que muita gente gostava bastante. Mas então é isso, não teremos um DLC de história, pelo menos é o que sabemos até agora, e continuamos na espera sobre o multiplayer. Não esquece de deixar um gostei nesse vídeo, se inscrever no canal e até a próxima. Valeu!